Não dá pra ser mais emocional galera, a gente tem que fazer isso aqui acontecer nas nossas empresas. Pensarem nos cenários possíveis e trazerem esses cenários a tempo presente e obter desses possíveis cenários os melhores caminhos para as suas organizações. Não tentem implementar tudo, quem tenta fazer tudo acaba não entregando nada. Selecione o que é relevante para a tua organização.